Bom dia, já possui cartão da loja? Oi, já, bom dia, já tem já, obrigado. Sério? Já, já fiz com o rapaz. Caralho, que merda, hein? Merda por quê, amigo? Que isso, cara, até é muito otário. Tu caiu na lábia de algum vendedor, não caiu? Roberto, o nome dele, fala pra mim. Pô, você falando assim, caraca, acho que eu caí então. Roberto, é isso aí, acho que é isso aí mesmo. Roberto é pica mesmo, meu irmão. Roberto é sinistro, não acredito. Em pleno século XXI, tu ainda cai na lábia de vendedor. Tu tá ligado que esse cartão aí não serve pra porra nenhuma, né? Quer dizer, a não ser pra te deixar com mais dívida. Mais dívida, como assim? Dívida, como assim? Vem cá, quando ele te ofereceu o cartão, ele falou que não tinha anuidade, não falou? Falou. Caraca, Roberto é pica mesmo, cara. Vai chegar um boleto na tua casa mês que vem. Peraí, boleto? Tá falando sério comigo, cara? Seríssimo, olha pra minha cara. E vem cá, ele falou também que se você quisesse cancelar o cartão, você poderia cancelar a qualquer momento, não falou? Pô, falou exatamente isso. Que pariu, é muita cara do Roberto isso. Você vai cair agora? Que legal. Agora? Agora já era. Não, já era não, meu amigo. Já era não, porque eu vou processar essa porra dessa loja até vocês cancelarem o meu cartão. Senhor, tu tem noção? De quantos clientes processam a loja com o mesmo problema que o senhor? Até chegar o teu processo, tu já pagou uma grana de anuidade. Por que você tá sendo tão sincero comigo, hein? Porque eu já fui cliente e já sofri com isso de cartão também. Ah, entendi. E aí você agora tá tentando avisar pras pessoas pra não caírem no mesmo erro, né? Não. Como é que é? Eu entrei aqui porque era o único jeito de pagar as dívidas que esse cartão me fez. Ah. E aí, vamos fazer um cartão? Mas você acabou de falar que o cartão não... Não vale a pena. Mas relaxa, o meu é sem anuidade. Confio ou não confio em mim? Você foi sincero comigo, né? Tá, beleza, vamos fazer. Poxa, cara bobo. O que que você falou, hein? Eu falei? Falei nada não. Só me acompanhar. Bom dia, o senhor já possui a loja no nosso cartão? Já. Brócolis, R$1,99 unidade. Coupe Flor, R$2,99 unidade. Rede Abolição de Fruits. Vai.